Oh, 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 Demi Chega de esmola, tô na sua cola, sim Sei o que eu mereço, sei o que quero pra mim Quero minha mãe vivendo bem Meu pai deixa pra lá, bebe até cair no chão Meu irmão já era, e o Zezé tá dando adeus Eu já sou patrão, pra cima de mim só tem Deus Eu só quero ver tu me dizer De algum lugar melhor, já cansei de ser peão Quase todo dia, vou na padaria ali Como uma branquinha, doido, mas morrer não pode Eu só quero ver tu me levar Já sei que eu vou morrer, mas é ruim de me pegar Esmola não, esmola não Esmola não, esmola não Esmola não, esmola não Esmola não Mas tem dia assim Que eu pergunto a Deus e minha mãe Se for algo, prefiro a voz do imponderável E aí Amém.